Estamos aqui para celebrar as boas novas, que Deus nos deu alegria, esperança e paz por meio de seu Filho Jesus. E é sobre isso que estamos cantando aqui hoje. Cante com a gente! E com Jesus nova já, que o mundo saberá, alegria, esperança e paz, Jesus chegou, ó terra e céus cantar, Jesus nasceu, já salva e mostra o seu amor, alegria, esperança e paz, Jesus chegou. Cante com a gente! Pega e céus cantar, Jesus nasceu, já salva e mostra o seu amor, alegria, esperança e paz, Jesus chegou. Pega e céus cantar! Oh, terra e céus cantai Cantai para o Salvador, checo A cor e a terra o rei Oh, nós nações, oh, ele e sol Contentes nos render, contentes nos render Oh, sim, contentes nos render Alegria, esperança e paz Jesus chegou, oh, terra e céus cantai Jesus nasceu, na salva e mostra o seu amor Alegria, esperança e paz Jesus chegou, oh, terra e céus cantai Jesus nasceu, na salva e mostra o seu amor Alegria, esperança e paz Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Amém.